E aí galera, beleza? Sou o professor Dio Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, hoje eu vou falar sobre relação e função. Trabalhando numa ideia de produto cartesiano, vídeo-aula de número 62. Bom, para falar de produto cartesiano, primeiro nós vamos falar sobre o par ordenado. O que seria a ideia de par ordenado? Primeiro a ideia do que é par. Par é todo conjunto formado por dois elementos. Então quando você fala de par de pessoas, você está falando de duas pessoas. E par ordenado quer dizer o seguinte, todo conjunto formado por dois elementos que obedece uma ordem. Beleza? Bom, para trabalhar a ideia de par ordenado, a solução do sistema de equações x mais y igual a 3, x menos y igual a 1, representa um par ordenado. Agora a gente vai identificar esse par ordenado. Vai ter que obedecer quem? Bem, essa regra aqui, que é x mais y igual a 3 e x menos y igual a 1. Bom, vamos resolver a equação. x mais y igual a 3, x menos y igual a 1. Eu posso aplicar o método da adição. E nesse caso vai ficar x mais x igual a 2x, mais y com menos y, eu posso cortar 3 mais 1 igual a 4. Nesse caso eu vou ter que x é igual a 2. Sabendo o valor de x, substituindo em x mais y igual a 3, nesse caso, no lugar do x eu vou colocar 2, então vai ficar 2 mais y igual a 3. Nesse caso, y é igual a 1. Beleza! Então eu sei que a solução é o par ordenado 2 e 1, aonde o primeiro elemento representa o x e o segundo elemento representa o y. Tranquilo? Bem fácil! Agora eu vou falar de plano cartesiano. O que você quer do plano cartesiano? Você tem uma malha quadriculada aqui, aonde eu tenho dois eixos. O meu eixo horizontal e o meu eixo vertical. Esse eixo horizontal tem nome. A gente chama ele de x, eixo x. E o meu eixo vertical nós chamaremos de y. Isso aqui é chamado de plano cartesiano. Beleza? Tranquilo? Bom, dentro disso, exercício. Dê as coordenadas de cada ponto do plano cartesiano abaixo. Então você tem um plano cartesiano aqui. eixo x e eixo y. Primeiro, vamos determinar as coordenadas de A. Então nesse caso, se você olhar ele aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então se x é igual a 4, y. 1, 2, y, 2. Então a coordenada de A vai ser igual a 4 e 2. A de B, a mesma coisa. Vamos lá. Só aqui, 1, 2, 3, 4. Só que para cá vai ser, o lado esquerdo vai ser negativo. Tá bom? Então vai ser 4 negativo. Para cima o y é positivo. Vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nesse caso, o B vai ter coordenada menos 6 e menos 4 e 6. Vamos fazer do C? Olha o C aqui. O C fica tanto negativo em x quanto negativo em y. x primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Então o x vai ser 5 negativo. Então menos 5. E o y? 1, 2, 3. Então nesse caso, vai ficar menos 5 e menos 3. O D vai fazer a mesma coisa. Nesse caso aqui vai ser 4. 1, 2, 3, 4. 4 positivo. E 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 porque é negativo. y negativo. O E? O E aqui. Cadê o E? Está aqui. Então x igual a 0. O y? 1, 2, 3, 4. Então 0 e 4. O F. F aqui. 1, 2, 3. Então x igual a menos 3 e o y é 0. O G. G. O x é 0 e o y? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y igual a menos 6. O H. 1, 2, 3, 4, 5. Então x é 5. E o y é o 0, que está no eixo x. Está bom? E por último, está o ponto I, que está na origem. É o ponto 0, 0. Beleza, galera? Tranquilo? Então você marcou isso aí. Bom, daí a gente vai falar a ideia de produto cartesiano de A por B. Produto cartesiano de A por B. São todos os pares ordenados x, y, em que o primeiro elemento pertence a A. O segundo elemento pertence a B. Então essa descrição a gente vai fazer aqui. O produto cartesiano de A por B vai ser o elemento x, y, onde x pertence a A e o y pertence a B. Então olha só. Produto cartesiano de A por B. Exercício. Dados conjuntos A, que tem os elementos 1, 2 e 3, e B, que tem os elementos 0, 4 e 6, determina o conjunto A vezes B, vamos dizer assim, que é o produto cartesiano de A com B. São todos os elementos do produto cartesiano. E a resposta é essa aqui. O 1 interliga com 0, que vai formar o par 1 e 0. O 1 interliga com 4, que vai formar o par 1 e 4. O 1 interliga com 6, que vai formar o par 1 e 6. O 2 é a mesma coisa, 2 com 0, par 2 e 0. 2 com 4, 2 com 6. A mesma coisa, 3 com 0, 3 com 4, 3 com 6. Bom, aqui nós falamos um pouquinho de produto cartesiano. Beleza, galera? Então espero que você tenha entendido. Te aguardo na próxima aula e um abraço.